Fala pessoal, receitinha nova aqui, fácil, vou ensinar vocês a fazer o melhor e mais rápido e simples petit gâteau que vocês já fizeram. Acompanha aqui os ingredientes, que é bem tranquilo. Olha como que é simples, 3 ovos, 100 gramas de chocolate amargo, 100 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de manteiga sem sal. Bom, vamos para a receita então. Em um bowl, coloca todo o açúcar, os ovos e com a ajuda de um fuê, vamos misturar muito bem até ele ficar incorporado, o açúcar, no ovo inteiro. Aqui ó, numa panela, vamos colocar o chocolate e a manteiga e vamos levar em banho-maria até derreter. Olha aqui então, chocolate derretido com a manteiga, vamos colocar devagarzinho na mistura do ovo com açúcar e vamos mexendo para ele sentir a temperatura. Vai colocando devagar para que o ovo não coagule, tá bom? E vai mexendo. Olha lá pessoal, então a mistura já está tudo pronto. Vamos colocar a farinha de trigo agora, peneirada, tá legal? E vamos misturar inteira até ela ficar muito bem incorporada aqui. Olha isso então, a mistura muito bem incorporada, então já virou uma massa de bolo mesmo. Vamos colocar agora aqui nas nossas forminhas, vamos colocar aqui nas nossas forminhas de petit gâteau untada com manteiga e farinha de trigo, pode untar com cacau em pó também, tá? Vou colocar aqui em todas as formas, pode perceber que eu deixei um centímetro para baixo, porque ele vai crescer um pouquinho. Vamos mandar no forno, 200 graus, praticamente 10 minutos, forno muito bem pré-aquecido. Já vamos colocar no ele, já já eu tiro daqui 10 minutinhos e explico para vocês. Olha lá pessoal, acabou de sair do forno. Vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Óbvio que varia de forno para forno, mas quando que a gente sabe que está pronto o petit gâteau? Quando ele forme essa casca aqui, ó, que está um pouquinho mole ainda, tá vendo? Mas a casca, ela está durinha para virar, tá bom? Olha aqui então pessoal, acabei de virar o petit gâteau. Então, olha que legal. Simples de se fazer e tranquilo, né? E aí Obrigado.